OUÇO UM VELHO FEITICEIRO Por um momento, meu rei, seu pai me tinha muito respeito, assim como o pai do seu pai. Há muito tempo, um meteoro caiu na terra de Wakanda. Naquele tempo, Wakanda não era uma nação avançada. Era um grupo de tribos guerreiras. O meteoro os uniu, porque continha o metal que hoje chamamos Vibranium. O Vibranium construiu Wakanda. Com ele, avançamos, repelimos forças externas, nos conectamos com nosso passado. Ih, nossa deusa Pantera. Você desafiou seu tio para se tornar o Black Panther. Mas você nasceu para ser rei. Nem todos podem fazer as duas coisas. Nem todos recebem a bênção de Bast quando o fazem. Você fez uma escolha difícil, fechando as fronteiras de Wakanda quando pensou que seu amigo tinha morrido. Não o julgo por isso. Mas essa nova ameaça é diferente. Você não faz ideia do que essas pessoas farão para conseguir o que desejam. A adulteração seguiu a ascensão de Ulysses Clore, feita do Vibranium que mantém o coração de Wakanda batendo. E essa adulteração se espalha. Apenas um homem pode detê-la. Você. Tudo limpo? Sim. Vou preparar a próxima carga. Sim. Vou preparar a próxima carga. Sim. O que? Não, não. Não, não, não. Amado, você o deixou ir? Sim, Okui. Por enquanto. Ele não avisará os outros? E ainda assim, eles estariam em desvantagem. Ele me levará aos seus amigos. Depois ao líder, Claw. Não, não. Socorro! Ele está vindo! Comigo! Eu limpei o acampamento. Procurando por informações. Devo dizer à Princesa Shuri. Ela vai receber o relatório após a ação. Planos para algum tipo de... Canhão Sônica. O alvo do Claw é o escudo em torno da cidade. Preciso chegá-la rápido. Esse era o túnel para a Birnizana? Vou até lá agora. Não adianta ir por aí. Você vai se arrepender disso. Acabou. Posso levar um jato até você para passar pelo túnel desmoronado? Não. Mande suas forças para o escudo. É para lá que os homens do Claw vão. Conheço outro caminho. Ah, um caminho que você não compartilhou com Asdora Milaje? Estou compartilhando agora. Um pouco contra a vontade. Você vai gostar, Okui. É um segredo que os Black Panthers anteriores compartilharam com você? Sim. Mas não como você imagina. Não precisei andar pela Djalha. Foi só um tio ensinando o sobrinho. Mesmo? Vou colher. O Vibranium adulterado chegou até essa parte da selva também. Como pode se espalhar tão rápido? Ainda não sei. Precisamos destruí-lo. A adulteração foi destruída e os homens do Claw se acalmaram. Hora de abrir meu atalho. Não canso disso. Eu admito. Isso foi muito bom. Hum. Não é todo dia que recebo um elogio da líder, Asdora Milaje. A princesa Shuri sabe sobre a passagem? Sabe. Todos os possíveis Black Panthers sabem. Não vi esta caverna desde que treinei com meu tio. É como... entrar em uma memória. Lembro de quebrar isso procurando por uma entrada. Explosivos foram uma má ideia. Bast leva as almas dos invasores de Wakanda. Ela sempre nos protege. Fica claro que Ulysses Klaw se considera um tecnólogo. Um canhão sônico. Talvez a única coisa capaz de derrubar os escudos de Wakanda. Subestimei os limites que ele ultrapassaria para obter Vibranium. Lembro quando eles modernizaram a tecnologia desse bonde. Meu tio foi explícito. Queria que ele tivesse a mesma aparência de mil anos atrás. Por Bast, o que é isso? Isso foi cortado, não cavado. Um tipo de... broca de metal afiada? Então é isso que tem aberto buracos na minha caverna. Essa sala era usada para treinar com outros possíveis Black Panthers. Vê-la profanada dessa forma. Klaw e seus homens devem ser impedidos. Bajenga queria que todo o novo Black Panther lembrasse por que recebeu o título. Dez mil anos atrás, as tribos de Wakanda estavam em guerra. O meteoro que carregava Vibranium caiu na Terra. Aquele meteoro se tornou a colina de Vibranium que vemos da Cidade Dourada. Dentro da colina, cresceu a erva coração. Um presente de Bast. Bajenga comeu a erva coração. E Bast o abençoou com os poderes do Black Panther. Não foi ele. Já passei. Bajenga comeu. 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 O Koye, temos as Dora Milages e os Avengers para distraírem os homens de Core. Não quero eles olhando pra colina. Eles não serão o problema. Mas, se o escudo cair, eles podem ajudar. Porém, ele! Ele não pode chegar no canhão! Eu tenho tudo sob controle, irmão. Não temos muito tempo antes que eles passem pelo escudo. Preciso correr! Acho que o Klor não exagerou. E aí, Bender? E agora? Agora você se apresenta. Klor Bones ao seu serviço. Quer que isso machuque muito ou muito mais? Você sempre fala assim. Não, meu querido. Eu vim com tudo só pra agradar o Rei Gatinho. Estranha escolha de últimas palavras, Frostbomb. Chega! Continue batendo. Isso é hilário. Vamos tentar algo novo. Não vou cair tão fácil. Não é você que eu quero. Shuri! Okuinho! O canhão foi destruído! T Aleluia! Dá uma vez na próxima. Coguinho, traga os avêndios ao palácio. Atenção! Bom, então tá. Abaixem as armas e mãos pra cima. Estamos aqui para ver o rei T'Challa. Bom, porque ele também quer ver vocês. Opa, estamos encrencados. Você conseguiu. Tchalla, princesa Shuri. E não sabíamos que a I.M. nos seguia. Se ao menos... Você sabe o motivo desse interesse repentino da I.M. em meu país? Deve ter algo a ver com o fato de termos roubado uma arma muito poderosa deles. E destruído outra. Entendo. Se serve de consolo, vocês não trouxeram avançadas ideias até a nossa porta. Estamos espantando eles há semanas. Então sabe sobre o Vibranio adulterado? Sobre o que faz com coisas e pessoas? Estamos trabalhando em um tratamento para os que foram afetados. E procurando a fonte... Mas... Como você sabe disso? Porque o vimos fora de Wakanda. Isso não é bom. Significa que o Lissus Kloy está causando mais dano do que previmos. É o chefe das operações da I.M. De acordo com as nossas informações. Ele está altamente infiltrado no mercado clandestino de Vibranio, como o pai dele. Não está preocupado? Só com sua tecnologia sônica. Ela destrói qualquer coisa de Vibranio ou alimentada por ele. Incluindo nossas escudas e scanners. Mas a I.M. não ficará escondida para sempre. Isso eu garanto. Acreditamos que essa tecnologia tem relação com a adulteração. Então, chegamos bem na hora. Ah, para oferecer ajuda. Para pedir ajuda. Agora, com o envolvimento da I.M., podemos dar informações. Se precisar. Mas Vibranio é a sua especialidade. Mapei as localizações do Vibranio adulterado fora de Wakanda. Precisamos saber até onde se espalhou. E planejar um método de dispersão para tratamentos médicos. Beleza. Dê uma olhada ao redor. Você pode ver o que já estamos fazendo para enfrentar Claw e a I.M. E para sermos úteis, espero. Aí, Capitão Rogers. Pode me encontrar no laboratório? Fica à sua direita. A caminho. Princesa Shuri. Tony. Olha, e você? Você disse que estaria disposto a compartilhar informações? O que você precisar. Wakanda vai ter acesso a todas as informações da resistência. Obrigada. Me surpreende que o Vibranium adulterado tenha se espalhado tão além das nossas fronteiras. Precisamos conter o dano que o Claw causou. Sabem onde ele está? Ah, fala para ele da rede Kimoyo. Ki-moio? Essa é a rede Kimoyo. Bom, parte dela. Traduzindo, é a internet. Só que melhor. Muito melhor. A rede Kimoyo dá ao nosso povo acesso a todo o conhecimento acumulado por Wakanda. Usamos essa rede para comunicação, transporte e muito mais. Tudo graças às nossas contas, Kimoyo. E ela não deixa a gente usar. Só para cidadãos. Temos usado a rede para rastrear os movimentos do Claw. Ele está quieto no momento, mas... Se ele der um pio, nossos guerreiros o encontrarão. Não duvido disso. Obrigada pelos dados, Capitão. Quando tiver um tempo, tem alguém que quer te conhecer. Se o convidado de honra pudesse descer aos meus aposentos, eu agradeceria. Siga a fumaça. Bom, isso é novidade. Sim, sim, ouvimos você da primeira vez, Jata. Você se sente esquecido. Não consigo imaginar como... Já que deram seu nome a uma cidade. Ah, fale baixo. Tenho um convidado. Ah, Steve Rogers. O Capitão da América. Que honra finalmente encontrá-lo frente a frente. O Rei Azuri sempre falou bem do seu encontro com o Homem do Gelo americano. O sentimento é mútuo. Você pode me chamar de Zawawai. Eu sou o conselheiro místico da família real de Wakanda. Posso pedir um favor, Capitão? Claro. O jovem rei parece confiar em você. Não faça ele se arrepender disso. Eu não brinco com a nossa posição. Prometo. Em troca, um segredo. Os deuses têm muito mais a ver com a impressionante tecnologia de Wakanda do que você pode imaginar. Pergunte ao Nyx, o... assistente da princesa? Lacaio? Direi a ele que enviei você. Seu conselho é bem-vindo. E que os orixás também o guiem, Capitão. Zawawari! Sua conta de comunicação ainda está funcionando em sua pulseira Kimoio, certo? Por quê? Enviar mensagens às pessoas dentro da cabeça delas é perturbador. Não. Estão aqui. Isso que é estação de trabalho. Pesquisa e desenvolvimento em combate. E tudo agora também está disponível a vocês. Agradeça a princesa Shuri por isso. Farei isso. Trabalhando em algo interessante? Pode olhar. Zawawari tem me ajudado a descobrir mais das propriedades místicas do Vibranium. Talvez você possa aproveitar os benefícios caso se mostre um aliado digno de Wakanda. Difícil estar à altura disso. Siga nosso rei e ficará tudo certo. Foi bom te conhecer, Nyx. Steve, precisamos de você no salão de guerra lá em cima. Está tudo certo? A Capitã Okoye quer falar conosco. Alguma coisa sobre sistemas de segurança dando problema? Ah, logo eu chego aí. Você não tinha uma amiga na guarniça? Obrigado, Okoye. Capitã Okoye, qual seria o problema? O Rei T'Challa tem um pedido. Nossos batedores relataram que as forças de Chloe estão se mobilizando por toda Wakanda com muita facilidade. Achamos que Chloe encontrou um ponto cego nos sistemas de segurança de Wakanda. Okoye vai investigar e daremos reforço se necessário. Chloe parece mesmo saber o que faz. Muitos tentaram conquistar Wakanda e roubar nosso legado. Como podem ver, todos falharam. E Chloe também vai. Vamos ajudar como pudermos. Ótimo. Vocês têm permissão para usar nossa mesa de estratégia. Hora de colocar seu Vibranium para trabalhar, Capitão. Obrigado, Okoye. Seja sincero. Você só queria exibir o traje. Como sempre, não faço ideia do que você está falando. Eu reconheço os Avengers como aliados de Wakanda. Obrigado. Espero que lhe façamos justiça. Vocês terão que se acostumar com o meu ritmo. Essa aí é a versão de boas-vindas do meu irmão. Terão que se acostumar com isso também. Finalmente decide aceitar ajuda. E de estrangeiros? Nem parece você. Não estou aceitando ajuda. Estou ajudando. Deixa eu enviar equipes para os locais do Vibranium adulterado. Leva Dora Milagy com você quando confrontar a I.M. Faz alguma coisa além de se jogar de cabeça no perigo, maninho. Não sou só um rei em um trono. Eu sou o Black Panther. Então nos mostre que pode ser os dois. Mostrarei. Avengers. Imagino que já conheçam bem o palácio. Seu povo foi muito hospitaleiro. Gostaria de ver mais de Wakanda assim que lidarmos com Cló. Você é tão turista. Turista? Em Asgard chamamos de aventureiro. É uma transmissão de emergência. Aqui é o Koei. Estamos perdendo terreno. Precisamos de ajuda. Não conseguem lidar com as forças de Cló sozinhas? Não é só o Cló. Ele colocou nossos sistemas de defesa contra nós. Impossível. Perdemos o sinal dela. Se o Cló quebrou a criptografia da Kimoyo, alguma coisa está muito errada. Então acho que é hora de os Avengers verem do que o Black Panther é realmente capaz. Seria uma honra acompanhá-la. Vai rápido. Eu não gosto da ideia do Cló hackeando nossa tecnologia. Irmã, notícias da Okoe. Ela ainda não respondeu. A Okoe se vira sozinha, né? As Dora Milages são as melhores guerreiras de Wakanda. Mas podem ser surpreendidas. Esperamos pelo melhor. A última transmissão da Okoe veio de perto daqui. Vamos encontrá-la. Se nossas defesas foram mesmo comprometidas, será perigoso passar pela selva. Não importa. Aceito o desafio. Wakanda para sempre! Detectei sinais de calor à frente. De origem humana e robótica. Nós os pegaremos de surpresa. Shuri parece preocupada com você. Shuri tem sido superprotetora desde a morte de nosso pai. Ela diria que não, mas... Estou ouvindo vocês dois. Querem se juntar a nós, amada? Seria uma honra. Amada? É como as Dora Milages chamam seu Pantan. Junte-se a nós, Avengers! Wakanda para sempre! A tecnologia de hack dos invasores é um obstáculo. Não é só um obstáculo. É uma ameaça real à segurança. Recebi outro pedido de ajuda. Uma torre foi hackeada perto da fronteira. Okoye, dê um jeito nos retardatários. Os Avengers e eu vamos assegurar a outra torre. Prontamente. Tem uma caverna por onde podemos passar para chegar na outra torre. Esse Cló não é um Capanga Gol. Ele vai pagar por seus crimes. Se não podem entrar... O que a A&M está tentando fazer aqui na floresta? As linhas-lei de Vibranium se estendem para fora da própria colina, mas concentradas em Wakanda. Cló encontrou uma maneira de extrair esse Vibranium das águas subterrâneas. Estamos nos aproximando do atalho para a guarnição de Forte Han. Use as placas de pressão para ativar o terminal para nossa passagem secreta. Posso ter colocado um temporizador, caso você fique muito convencido. Nossa passagem, é? Você disse que eu não tinha permissão. Se fosse verdade, você nem ficaria sabendo. Não sou eu quem vai facilitar para você. Mantenha o temporizador. Torna as coisas interessantes. Agora que eu sei que você gostou, eu não vou. Shuri, como o pessoal do Cló entrou na passagem? Eles devem ter roubado contas que moio. Vou rastrear as que eles usaram e excluí-las da rede. Isso nos levará para perto da fronteira. Shuri, alguma coisa sobre a torre hackeada? Estou com problemas para passar. Perdoe-nos a turbulência, Alteza. Ainda estou me familiarizando com sua redezinha. É este o homem que se diz general de um exército corporativo? Ulisses Cló, ao seu dispor. Quando eu encontrá-lo, você vai implorar por uma misericórdia. Que não terá. Melhor correr, Rei Orphal. Não vou esperar para sempre. Ele está brincando com a gente. Maninho, eu sei onde ele está. Eu também. O centro de controle da rede Kimoyo. Isso não é bom. Se o Cló conseguir acesso total à rede, vai poder acabar com a nossa comunicação. Ou pior, colocar toda a tecnologia contra a gente. Mudança de planos. Avengers, corram! Tem uns brinquedinhos só para você, Bender. Eles tomaram a guarnição. Lutem bem, Avengers! Expulsem os invasores! Bom trabalho, pessoal! Vamos! Todo segundo é importante. Estamos indo para o centro de controle. E as outras torres? Enviei um jato Talon e Oko e sua equipe estão a caminho. Mas o Cló me deixou completamente cega aqui. Então, seremos seus olhos. E minhas garras. Muito bem. Por que a energia ainda está ligada? Meu Cló. Desculpe. Não posso ficar. Homens, ataquem! Eles têm como alvo os bancos de servidores que moiam. Sem eles, não há rede que moiam. Não dá para colocar ele online de novo até construirmos novos. Tem que impedi-los. Avengers, comigo! Os homens deles estão atacando os pontos de acesso. Preciso que mantenham eles longe enquanto tento entrar. Posso acessar as torretas daqui. Isso vai nos dar mais tempo. Você também pode sobrecarregar o gerador. Um pin incapacitaria as forças do Cló por um momento. Isso derrubaria nossas torretas também. Até que você as reative, sim. Só cuide para que não destruam os pontos de acesso antes que eu os retorne. Deixe comigo. Não precisava ser assim, meu senhor. Você não tem mais homens. Sempre há mais homens. Estou dentro de cada um de seus sistemas essenciais. Me dê seu vibranium. E não voltarei a sua utopia tecnológica contra você. Devolva o que você roubou. Ou vou pegar de volta em sangue. Que tal eu falar com a garotinha no seu ouvido? Perguntar se ela tem bom senso? Aposto que ela é linda pessoalmente. Tem uma mensagem para o seu povo. Vejo a Kanda e morro. Ainda não acabou. Corra! Para um terreno mais alto! Agora! Yuri! Precisamos evacuar as fronteiras! Traga todos para a Binizana! Maninho, enviei a ordem de evacuação! Podemos usar o centro de conferências para abrigar refugiados. Quanto ao Kla, ninguém roubará de Wakanda enquanto eu governar esta terra! Irmã, temos notícias das tribos da fronteira? A evacuação está quase completa. As últimas tribos estão sendo movidas para o centro de conferências agora mesmo. E os Jabari? Os Jabari ficaram felizes em saber que o Kla prejudicou nossa tecnologia maligna. E vão recompensá-lo com uma morte rápida caso ele pise nas montanhas. Que generosos! E então, se Kla quebrou, por assim dizer, sua super internet hiper avançada, ainda estamos seguros aqui? Binizana está totalmente isolada. Ninguém entra ou sai da cidade sem minha permissão. Podemos ter perdido a rede Kimoyo, mas o palácio ainda funciona com um servidor privado. Meu laboratório ainda funciona. Isso significa que a vantagem do Kla é menor do que ele imagina. Kla acredita que Wakanda depende apenas de tecnologia para se proteger. Minhas garras darão uma lição nele. Estamos evacuando todos que podemos. Deixei Nix encarregado de criar uma agricultura automatizada como um paliativo até que eles possam voltar para as suas aldeias. Excelente. Me mantenham informado. Fico feliz de você estar segura. Preciso que você e suas irmãs de espada escoltem todos até a cidade. Nosso escudo os protegerá. Como desejar. Tem algo mais a dizer? Sua decisão de evacuar as fronteiras foi controversa. Alguns acreditam que você tem medo de Kla. Perdeu a fé em mim? Não disse que concordava com eles. Mas qualquer um capaz de derrubar a rede Kimoyo é uma ameaça maior do que imaginávamos. Farei Kla e seus bandidos pagarem por isso. Tem minha palavra. Damisa Sark. Meus ossos estão cansados demais para perseguir o Grande Pantera pelo palácio. É o que você disse. Então diga-me do que precisa. É do que o meu rei precisa. Me entristece saber que não buscou meus conselhos nestes tempos difíceis. Baste estar comigo, Zalavari. Lidaremos com esses invasores estrangeiros usando sangue, suor e metal. Não preciso da sua magia das trevas. Oh? Mas e a rede Kimoyo e a tecnologia que se viraram contra você? É preciso aceitar seu lado espiritual. Não continuar a negá-lo. Basta. Eu pedirei sua sabedoria quando for necessário. Até lá. Aproveite os confortos presenteados a você. Como desejar. Que sua caminhada seja forte e veloz como baste, meu rei. Meu rei. Quanto progredimos para religar a rede Kimoyo? Klo causou muitos danos. Alguns de nós foram ver o que podemos recuperar. Precisaremos de tempo para reconstruir. Leve uma Dora Milaje com você para a proteção. Obrigada, meu rei. Agora você soou como eu. A tribo do Rio acredita ter encontrado a fonte do Vibranium adulterado. Bem, uma das fontes. Boas notícias, finalmente. Na verdade, não. O Klo enviou muitas máquinas violentas que atravessam a crosta terrestre facilmente. Se não cuidarmos delas, destruirão toda Wakanda. Então precisamos ser rápidos. Me dê as coordenadas. Já fiz tudo, maninho. A mesa de estratégia tem tudo o que você precisa. Bom trabalho. Sem a rede Kimoyo, vamos precisar do apoio dos cidadãos de Wakanda para saber os movimentos do Klo. Precisamos da rede de volta, irmã. Já estou cuidando disso. Até lá, Takami, o principal cientista da tribo do Rio, vai encontrar vocês perto da máquina que ele acredita ser a causa do Vibranium adulterado e explicar mais. Entendido. Tamisa Sarki, aqui é o Takami. Alguém na escuta? Estamos ouvindo, Takami. O que foi? Os homens do Kloon nos encontraram espionando a máquina. Eles nos cercaram. Estamos a caminho. Aguente, filho. Takami, não devia ter se colocado em risco por isso. E como saberíamos mais sobre as máquinas de adulteração? Eu teria encontrado uma forma. Essa é minha responsabilidade como rei. Não vamos acertar, não tem mais tempo. Tão que era o Kloon nos encontrar. Tão que veio! Tão que veio! Tão que veio! Tão que veio! Vibranion fora da colina. Obrigado, Takami. Leve seu pessoal de volta para um lugar seguro. Isso foi divertido de ver. Como seu povo está vivendo sem a rede que moia o rei órfão? Você se acha esperto. Passei uma década brincando com Vibranion. É natural que eu aprendesse alguns truques. Seu Vibranion do Mercado Clandestino nunca será páreo para o de Wakanda. Não concordo. Por que acha que eu estou aqui? O que Klaue fez? A destruição aqui? Vamos dar um jeito nisso. Sempre damos. Ali está a máquina! Meu foco de missão sônica subterrânea. Se vocês não me dão Vibranion, eu pego a força. Você sempre pode tentar. O seu pez está adulterando o seu tão desejado Vibranion. Um percentual insignificante. O resto será meu. Mirem nas pernas! Isso deve desestabilizá-lo! Ainda não foi! Tem um mecanismo acima de cada perna! Detenham-nos! Alguma outra ideia? Sim! Uma falha no seu design, Thor! As copinas de frequência! O dispositivo ejetou o seu núcleo de energia lá no topo! Para prevenir uma explosão! Pena que não vai funcionar! Homens, proteja o núcleo! Existe. Esse Fez está acabado! Vocês conseguiram! A adulteração está recuando da área próxima! Esse Fez é apenas um de muitos! Por enquanto, sua ganância não levará a lugar nenhum, Cló. Garantirei isso. Agora que sabemos o que está adulterando o Vibranium, nosso povo poderá rastrear o resto dos Fez. Não coloque nosso povo em mais perigo. Eu mesmo encontrarei e destruirei essas Fez. Por que você não dá... Irmã, isso é uma... Vou estripá-lo onde estiver! Talvez não te detenha, se me deixar ver. Esta é uma mensagem para a Princesa. Parece que nem todo cidadão de Wakanda é guerreiro, afinal. Estou fazendo um convite, Princesa. Vem até mim sozinha, ou seu povo morrerá. Agora, se me deixar esperando, vou cuidá-los, ou, por, ou... É, até logo. Posso estripá-lo agora? Aqueles símbolos atrás dele. É o Templo de Azuri, não é? É, mas você não vai lá. Eu vou. Você quer cair na armadilha daquele lunático totalmente indefesa? São os meus técnicos de laboratório. Zalavari me deu tudo o que eu precisava saber sobre aquele templo. Se liga, ninguém conhece o Vibrânio melhor do que a minha equipe. A única armadilha que eu vou entrar é a minha. Deixa eu fazer isso, maninho. Compra com seu plano. Sério? Não temos tempo para isso. Prepare um jato e vá. Eu quero segui-la. Sem me ver. Ela é minha irmã. E esse é o meu povo. Se alguma coisa acontecer, eu preciso estar lá para juntar os pedaços. Okoye, está ouvindo? Alto e claro, meu rei. Desabilitei o sinal do localizador no jato. A Shuri não deve saber que você a está seguindo. Excelente. Você pousará em uma área remota a oeste do Templo de Azuri. Que Bast esteja contigo. Uma aprendiz de Dora Milaje estava acompanhando os técnicos da Shuri. Seu nome é Ayo. Não tivemos mais notícias e ela não estava no vídeo de sequestro do lunático. Cuidarei dela. Obrigada, amado. O rastreador está ligado, mas o sinal da princesa está fraco. Ela deve ter ido para o subterrâneo pela passagem na caverna. Só que Klaue mandou seu pessoal atrás dela. Há um pequeno grupo de tropas entre você e ela. Cuidarei disto. É o grupo que tem seguido a princesa. Não mais. O sinal da princesa está enfraquecendo. A passagem que ela usou fica além deste portão. Estamos quase no tempo. Eu avisarei quando voltarmos. Entendido. Acho que poderia ter dito à princesa Shuri que você estava seguindo ela. Você desaprova. Esta decisão ou todas elas? Eu sei que você tem algo a dizer, capitão. A princesa parecia ter um plano. E é meu trabalho garantir que esse plano não mate a minha irmã. Ei, eu entendo. Quero que todos saiam daqui em segurança. Então, estamos de acordo. Okoye, informe a localização atual da Shuri. Faz alguns minutos que ela não se move. Está a cerca de 500 metros do templo. Algum sinal da Ayo? Ainda não. Paciência dourada. Meu rei, a princesa entrou. Entendido. Ainda não, Panterinha. Ele sabia que a gente vinha. Cuidem dos homens dele antes. O Lunaris sabotou a porta. Conheceu a outra entrada. Para onde? O impacto que trata o tempo. A outra entrada. Diz aí, quando foi a última vez que instalaram uma porta dos fundos normal que não tivesse armadilhas em Wakanda? Não foi facilitando a... A porta está aberta. Maninho, está fazendo o que aqui? Achei que tinha lhe pedido para vir sozinha, princesa. Rápido, entrem. Eu ouvi. Por que ainda está aqui? Eu não podia deixar você ir sozinha. E se eu encontrar a garota antes que você me alcance, Panter? Maninho, não acredito que você confie tão pouco em mim. Não é em você que eu não confio. Acredito que não foi convidado para esta festa. Solte todos eles! Meu pai veio para seu belo país quando eu era criança. Ele tinha ouvido falar do mítico Vibranium. E de início, o Black Panther ouviu meu pai. Mostrou-lhe Wakanda. Solte-os! Meu pai pediu um presente para salvar a nação moribunda dele. Mas o Black Panther disse que não tinha um Vibranium para dar. O seu pai não pediu. Ele exigiu. Ele ameaçou. E Azul e o sábio disse não. Oh, não disse apenas não, Malteza. Ele cortou a garganta do meu pai e o deixou-se esraindo em sangue no chão em que você está pisando. Aquele Pernia está morto. Então, você vai ter a receita. Você e o seu povo. Maninho, o que foi isso? Está tudo tremendo. Terminem o trabalho, rapazes. Aquele psicopata matou-nos e fugiu. Adeus, querido príncipe. Shuri! Onde você está? Onde vocês estão? Ataram eles? Vá para o mundo. Aquele psicopata matou-nos e fugiu. Você achou mesmo que era só isso? Eu precisava de uma pólice de seguro. Dijala! Oh, obrigada, Basti. Onde estão? Eu sinto muito. Não! Não! Não é possível! Eles estavam... Eu estava... Eu estava... Okoye, estamos indo para casa. Minha irmã precisará de atenção médica. Sim, amado. E busque os parentes próximos dos técnicos do laboratório. Farei isso. Kló pagará por isso. Eu prometo. Estou aqui. Você tinha algo para me dizer? Eu não podia ficar de braços cruzados sabendo o que o Kló fez. O que você viu ele fazer? A barreira que ele criou, eu... Então invadi seus meios de comunicação. Ele está falando com a cientista suprema da AIM, Monica Rapatini. Acho que deveríamos escutar, né? Conecte-nos. Eu fico de olho em todas as minhas operações, Ulisses. Os relatórios dos seus subordinados são, no mínimo, preocupantes. Você destruiu um patrimônio histórico, correto? Eu mandei uma mensagem. Agora a Wakanda sabe que a AIM não vai recuar até conseguir o Vibranium que merecemos. A antiga Wakanda sabia mais sobre o Vibranium que qualquer um que eu conheço. Você pode ter acabado de queimar milhares de anos de pesquisas e registros de experimentos. Talvez eu só acredite mais na capacidade da AIM do que... Estou montando um exército para combater uma invasão alienígena a qual ninguém acredita que possamos sobreviver. Seu trauma paterno não é problema meu. Como é que é sua... Você está demitido. Boa sorte em sua cruzada contra o Pender sem a minha proteção. Mas não importa. A história mostrará quem são os vitoriosos. O que não nos for dado, nós tomaremos. Ataquem a colina de Vibranium! Maninho, a colina! Ele realmente está atacando a colina! Então ele é tão imprudente quanto vulnerável. Os Avengers e eu vamos detê-lo. Por favor! Eles não podem ter morrido em vão! Eu prometo. Shuri, o que está acontecendo dentro da colina? Chloe e seus seguidores se entreincheiraram atrás dos seus dispositivos FES. Algum wakandense está lá com eles? Ninguém trabalha nas minas. Vibranium não processado é tóxico para o corpo humano. E quer que a gente corra direto para lá? Quero coi seus homens fora das minhas minas. Temos pílulas de nanotecnologia para o resto. Se o clote var todos os FES dentro da colina, ele adulterará o Vibranium na fonte. Não vamos dar uma chance a ele. A Dra. Rapatini pode ter acabado com o Clore, mas ainda não acabou com o Wakanda. Ela enviou tropas da A&M para Bininzana. Enquanto o escudo estiver ativo, a cidade ficará segura. Não podemos deixar Clore envenenar a colina de Vibranium. Esta é a porta que a gente tem que derrubar? A mais próxima do dispositivo FES, sim. Que tal deixar clara ao Clore que chegamos? Questão de educação. Homem, matem o Black Panther e os Avengers. Não deixem que se aproximem dos FES. Já está desesperado, Clore? Você perdeu o jeito. Continuem. Não deixem os capangas do Clore nos impedir. Derrubaram o Kaku. Eu te devo uma. Sua jornada acaba aqui. Vamos acabar com seus FES, Clore. O Clore está carregando os FES. Logo acabaremos com eles. Por que não cai pra sua morte? O Clore fez alguma coisa com os painéis flutuantes. Uma boa pancada e eles aparecem, mas... Mas? Não continuarão substanciais. Vocês precisarão ser rápidos. Onde está o FES mais próximo? Pelos filtros de Vibranium. Preparem-se. Isso vai ser difícil. Entramos. Indo em direção às câmaras de filtragem. Vicentinha, o que acontece se a gente tocar nos pedacinhos brilhantes? Você será decomposto em seus componentes moleculares. Se servir de ajuda, sua morte será instantânea. Como isso me ajudaria? Correndo pelas entranhas de sua montanha ancestral como tolpeiras. Patético. Você está perto do primeiro FES. Colocou ele no mudo? Deixe que ele se enfureça. Preciso monitorar o progresso de sua loucura. Se o meu pai pudesse me ver agora... Ou o seu meu rei... Pelo menos o meu pai ainda podia me olhar nos olhos depois de tudo o que fiz. Tirar os pés, não é? Isso! Vamos despedaçá-lo, membro por membro robótico! Isso é du... O mecanismo da pedra... Suba! Alguém pode me remendar! As copinas de frequência! Perdemos o estado. Mão até o núcleo de energia no topo! O que aconteceu agora? Aqui está o núcleo de energia no topo! Abre a cadeira que é boa, Adriano. Essa foi só uma. Tenho muitas outras. T'Challa, isso é ruim. O que foi? Vejo mais perto do que antecipamos carregando dentro da colina. Muito mais. O plano continua o mesmo. Acabem com eles. Vocês estão bem? Estamos bem. Chegamos na porta das baterias. Agora não, Pantor. Shuri, a barreira, os dispositivos Fez estão sendo alimentados pelos geradores Kew. Então posso colocá-los na rede Kimoyo. E causar uma autodestruição. Mas assim que o Klaw perceber o que você está fazendo, ele destruirá os geradores. O que podemos fazer? Proteja esses geradores a todo custo. E aproxime-se de uma ou duas das torretas roubadas dele enquanto isso, ok? Socorro, multitarefas. Shuri, assuma o controle das baterias. Vamos lhe arranjar o máximo de tempo que conseguimos. Não! Detenham, Adriano! Acho que ele descobriu o meu plano. Vamos lá, Adriano! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Eu vou seguir. Acham que podem me impedir? O Vibranium não lhe pertence. Ele é meu! E eu faço tempo de você e trazer para tomá-lo de volta. Tem razão. O Vibranium não me pertence. Pertence à Wakanda. Vem cá. Ajuda a gente. O que foi? A I.N. Estão atacando o escudo ao redor de Berlinzana. Vão agora para a superfície. Para o elevador. Agora. Qual o tamanho das trovas atacando a cidade? Grande. Esses não são seguidores do Cló. É a A e M. Enquanto o escudo aguentar, a cidade fica bem, né? Sim. Mas Wakanda não é só Berlinzana. Precisamos remover todos os invasores de dentro de Wakanda. Com prazer. Estamos quase lá. Para fora! Rápido! Ape. Ape. Shuri. Me guie até o ponto mais fraco do... Hã? Hã? Houve luissões. Está sentindo em seus ossos. O seu país desmoronou os meus pés! Nunca! Shuri! Shuri! Crossbones! Shuri! Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo. O Vibranium despedaçou o Clor. Ele é pura... Energia Sônica agora. Como eu derroto um homem feito de som? Si! Eu invertei a polaridade dos abafadores de som ao redor de Wakanda. Eles podem amplificar o som. É só conseguir acertar o comprimento de onda e... Vai ressoar com as ondas Sônicas que compõem um Clor. Aí derrota ele. Pra conseguir energia suficiente pra isso... Teria que desativar o escudo ao redor da cidade. Só até você derrotar o Clor. Wakanda pode se proteger enquanto isso. Confia no seu povo. Confia em mim. Faça. Maninho, agora! Quanto tempo até a sua cidade virar destroço? Ele apontou as torretas pra cidade. T'Challa, não podemos lutar contra a Iain e as armas daquele louco. Vamos ter vencidos em minutos. Não terá preciso. Destruiremos a torreta. Não terá preciso. Mas tem que andar com a igreja. E te esmuei os problemas. Sou o mestre dos cílios. O que acha de mim agora? O que acha de mim agora? O que acha de mim agora? Ele é cobertura. Pode deixar. Brata! Temos que fazer alguma coisa com essas torretas! Valeu por essa! A cidade continua firme e forte! Põe sua sorte Isso acaba agora Belos heróis, vocês são Continuem assim, Tijama Você conseguiu mais tempo pra ver, Nizana Ninguém vai te ajudar agora Perdeu, vamos mudar o fogo Minha cobertura Minha cobertura Pode deixar Era isso que a cidade precisava Obrigada Vamos dançar Vamos dançar Veja-nos como você pode fazer Seus amigos É a socorrida É a socorrida Vira Isso é demais pra mim Irmã cumpaga, lutem pelo Fender Lá Lá Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu? Para onde estão indo? Pare! Pare! Está terminado. Reative o escudo da cidade. Prontinho. Obrigado, irmã. Shuri, e os nossos? Alguns feridos, mas estão todos bem. Derrotamos a A&M fora do escudo. As Dora Milaje estão se livrando dos retardatários. Nós conseguimos. Juntos. Você tinha razão. Pode dizer isso de novo para eu gravar? Talvez mais tarde. Agora. Estou voltando para casa. T'Challa. Você não está velho demais para brincar de esconde-esconde? Agradeço a todos por virem. Só diz logo o que quer dizer para a gente, rei do drama. Eu os chamei aqui para anunciar que me juntarei aos Avengers em sua luta contra avançadas ideias mecânicas. E quanto ao trabalho do Black Panther em Wakanda? Seu Panther não dará as costas ao seu povo. Mas eu reconheço que minha atenção estaria dividida. E Wakanda precisa. Não. Merece mais do que isso. Wakanda merece um líder que acredita neles mais do que em qualquer alma viva. que crê que eles lutarão pelo seu país. E que sabe do que eles precisam antes deles mesmos. Wakanda! É assim que vocês recebem sua Rainha Regente? Eu só queria testar. Eu só queria testar. Aplausos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma